Ela vai na pica, na pica, na pica, na pica, na pica Joga a bunda pra ele que ele vai te machucando Joga a bunda pra ele que ele vai te machucando Segue o baile bebê, segue o baile bebê DJ Vava tá solteirão doido pra machucar você Pê jogando, beugendo, beugendo Pô chego no boletan Pê jogando, beugendo, beugendo Pê jogando, beugendo, beugendo Bucetan Segue o bali, bebê, repregue o bali, bebê DJ Вова Então, você queira um doido pra machucar você Segue o bali, bebê, repregue o bali, bebê DJ Vava Então, você queira um doido pra machucar você Já vai andar pra ele, ontem vai te machucando Beijou ganou, beijou ganou Achou que não machucou, 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 machucou Machucando machucado Ela vai na pica, na pica, vai menina Vai na pica, na pica, vai menina Ela vai na pica, 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 na pica Joga a bunda pra ele que ele vai te machucando Joga a bunda pra ele que ele vai te machucando Segue o baile, bebê, segue o baile, bebê DJ Vava tá solteirão doido pra machucar você P&JVava tá solteirão doido pra machucar você DJ Vava tá solteirão doido pra machucar você Já vai andar pra ela que ele vai te machucando A venda pra ele que ele vai te machucando Vem jogando, vem jogando, vem jogando Vem jogando, vem jogando, vem jogando Machucando, 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 machucando Vai na pica, vai na pica, vai menina Vai na pica, vai menina Valizamento Vera Valizamento Vera Valizamento Vera Valizamento Vera